Olá, bom, hoje então a gente vai dar uma olhadinha na promoção da Book Friday na Amazon, né, já começou, né, sexta-feira é amanhã, né, a gente sabe, mas essa promoção vai até o dia 20, então hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui de chamada, vou dar algumas ideias aqui para vocês e a partir de amanhã, maratona, hein, todo dia eu vou aparecer aqui para dar mais algumas dicas para vocês e me sigam no Instagram também, porque outras dicas que eu for encontrando ao longo do dia, né, principalmente depois da saída dos vídeos, tá, aqui no TLT, eu vou compartilhar com vocês por lá também, tá, é só procurar por Tatiana Feltrin, vocês vão me achar lá fácil. Então vamos lá então, pessoal, o primeiro link, como de costume, é o link geral da promoção, vocês vão ver que tem muita coisa, tá, o primeiro, o primeiro item que vocês vão ver ali nesta página é um item personalizado, de acordo com as suas compras, a Amazon vai dar uma olhadinha ali no que é que está em promoção e que pode te interessar, mas depois você tem ali tudo dividido por categorias, né, então você tem ali, ó, mais vendidos, sucesso nas redes sociais, enfim, né, literatura e ficção, autodesenvolvimento, HQs e mangás e por aí vai. Tá dividido, né, por categorias e você pode também dar uma olhada na listona completona mesmo, tá, então você vai baixando aí a barra de rolagem, vai chegar um momento em que ele vai, né, te mostrar um botãozinho de ver mais, se você clicar ali, meu amigo, vai passar pelo menos uma hora fácil olhando tudo, foi o que aconteceu comigo, tá, enfim, vamos lá então, vou dar aqui algumas dicas para vocês e saibam que vocês vão ter acesso aí a promoção completa dando uma olhada aí no link geral, então vou deixar os links destes livros que eu recomendar aqui para vocês também. Lembre-se de que eu adquiri quaisquer itens usando os links lá de baixo, você está ajudando o canal, então já deixa aqui meu muito obrigado de coração e outra coisa também, pessoal, agora eu aprendi a fazer os links para o aplicativo, né, então aqui no YouTube eu vou deixar sempre duas opções de link, tá, para quem prefere comprar pelo navegador, né, para quem prefere comprar através do computador, enfim, e para quem prefere comprar no aplicativo direto no celular, tá, então agora sim. Temos aqui o melhor do teatro grego da editora Zahar, então você tem Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medéia e as nuvens, saindo com preço promocional por R$ 49,39 e você ainda tem mais 20% de desconto se você comprar três itens que estão com este selinho verde, a hora que você abrir este link você vai ver um selinho verde escrito ali, ó, promoção, e ali do ladinho você tem ver itens participantes, de repente você dá uma sorte aí, encontra mais dois livros que te interessem, você pega mais 20% de desconto, certo? Vamos lá, do Stephen King tem vários livros em promoção, os mais bacanas que eu vi até agora foram o Misery, que está saindo por R$ 18,29, gente, sério, este livro é muito bom, tem vídeo no canal para vocês darem uma olhadinha, mas gente, é um espetáculo, tá, não é, é um terror psicológico e físico, eu diria, tá, não tem nada de sobrenatural, mas é um livro bem interessante, vejam lá, As Meninas, da Ligia Fagundes Telles, também está em promoção, por R$ 26,39, este é um livro que, para mim, pelo menos, funcionou melhor, né, quando eu era mais jovem, mas ainda é um livro dela do qual eu gosto muito, então tem até vídeo no canal, vejam lá, tem também O Grande Gatsby, do Fitzgerald, saindo pela Penguin, por R$ 18,90, também, sério, gente, vocês nunca leram O Grande Gatsby, está na hora de resolver esta pendência, este é um daqueles livros que é bacana você ter no seu repertório em algum momento, Cosmos, do Carl Sagan, está saindo por R$ 36,55, também tem vídeo aqui no canal, é aquele livro que acompanhava a série de TV, que é muito antiga, eu mesma só vi reprise, né, enfim, mas se vocês encontrarem no YouTube, é bacana vocês assistirem um episódio e lerem o capítulo referente ao episódio, vocês vão ver que muita coisa vai ficar mais gravada na sua memória, eu diria, né, o livro e a série andam juntos, tá, é isso que eu quero dizer, então se você gosta do Carl Sagan e nunca leu Cosmos, Cosmos eu acho que talvez seja a obra mais importante nele, viu, pessoal? Menino do Pijama Listrado, este livro foi um best-seller uns anos atrás, já faz muito tempo que eu não vejo ninguém falando sobre ele, então acho que o hype passou, você já pode ler tranquilo este livro, é um livro curtinho, sério, ele deve ter menos de 100 páginas e é uma paulada, tá, então se você não sabe nada sobre este livro, ótimo, você vai ter uma surpresinha no final, agora se você já viu o filme, né, acho que tem um filme, acho não, tem um filme baseado neste livro, sinto muito, você já sabe o final, mas este livro é bem impressionante, pessoal, e dizem que o autor escreveu numa tacada só, tipo, sentou na frente da máquina de escrever ali, ou o computador, sei lá, e mandou ver ali e saiu um livro muito bom, tá, temos aqui também, ah, sim, o Menino do Pijama Listrado está saindo por R$28,41, Hamlet, do Shakespeare, da Penguin Companhia, também saindo por R$24,00, gente, tem um vídeo imenso aqui no canal sobre Hamlet, podem ver lá, aproveitem, o texto de apoio deste livro aqui também é muito bom, vale a pena, essa edição é muito boa, temos mais um do Stephen King que eu acho que vale a pena você dar uma olhada também, que é o Salém, tem vídeo no canal também, está saindo por R$28,00, tá, este já é um livro mais calhamaço dele, mas é sensacional, é o livro de vampiros dele, e é muito bom, e é divertido, tá, se é que isso é possível, enfim, temos aqui também o Comporte-se, eu ganhei este livro de presente do Wellington, no ano passado, retrasado, não li ainda, é um calhamaço, tá, ele custava aí mais de R$120,00, mas nessa promoção ele está saindo por R$49,00, o Comporte-se tem o seguinte subtítulo, ó, A Biologia Humana em Nosso Melhor e Pior, é um livro de não-ficção, o tema dele é bem interessante, deem uma olhadinha nisso, você gosta de bons livros de não-ficção, este é um livro sobre comportamento humano, né, enfim, a gente sempre tem algumas coisas para aprender, não é mesmo? R$49,00 o preço está bom, gente, O Exorcista, do William Peter Blatty, também um dos meus livros favoritos, sério, este é um dos meus livros favoritos da vida, gente, está num top 10 tranquilão ali, tá, ele está saindo por R$32,00, é um livro que sai pela HarperCollins aqui, muita gente acha que é da Darkside, não é da HarperCollins, a tradução está bacana, tem Fantastis, também do George MacDonald, gente, eu achei este livro tão bonito, tem vídeo aqui no canal, vejam lá, está saindo por R$25,00, gente, por favor, não deixem passar, livro de fantasia, bonitaço, gente, vejam lá o vídeo, Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson, também tem vídeo aqui no canal, está saindo por R$35,00, deixa eu dar uma olhadinha, porque eu acho que o outro livro dele também está em promoção. Ó, o Além da Ordem, né, Mais Doze Regras para a Vida, também está saindo por R$35,00, ó, se eu fosse você, faria este combo aí, aproveitaria a promoção para fazer este combo. Pessoal do Clubão que está atrasado e ainda não comprou o retrato de Dorian Gray, ó, a edição que eu recomendo para vocês, que é a da Penguin Companhia, está saindo por R$29,00, vou deixar este link aqui para vocês também, quem nunca leu o retrato de Dorian Gray, gente, ó, este aqui talvez seja mais interessante ainda do que o Grande Gatsby para você ter no seu repertório, hein, vamos lá, ó, quem avisa amigo é, tá, não me digam que eu não avisei, tem uma reimpressão de Berserk rolando por aí, e o primeiro volume está em promoção por R$19,90, vocês vão me perder isso aqui? Acho que não, né, Berserk é maravilhoso, não tem final porque o mangá cá morreu, né, faz, enfim, gente, felizmente, mas ele deixou aí uns rascunhos, o pessoal que trabalhava com ele tá, né, tentando terminar aí o mangá, e, enfim, é maravilhoso, principalmente este primeiro arco, pelo amor de Deus, ó, não percam o primeiro volume, hein, eu avisei. Tem o Herói de Mil Faces, né, edição que eu li, gente, é a única tradução que eu conheço, eu sei que saiu uma outra edição por outra editora, boa sorte aí para vocês, mas esta tradução, pelo menos eu sei que é boa, tá, então eu posso recomendar para vocês com tranquilidade, a edição é aquela coisa, né, o livro vai se desfazer na sua mão, tá, porque ele é colado com a pior cola da face da terra, vocês estão avisados, este livro tá saindo por 37 reais, ele geralmente fica para mais de 70, 80, tá, num preço bom, provavelmente, porque saiu um concorrente aí por outra editora. Todos os contos da Clarice Lispector também tá com aquele selinho de promoção de 20%, hein, quem gosta de contos, nunca leu Clarice, acho que é bom ter no repertório também, Clarice Contista, pra mim, é mais interessante do que a novelista, tá, romancista, enfim, eu prefiro Clarice escrevendo histórias curtas, então eu recomendo, tá, muito bem. E é isso, pessoal, por hoje é só, amanhã eu volto com mais um videozinho dando dicas para vocês do que está em promoção nesta Book Friday, vamos aproveitar que os preços estão muito bons, tá, neste link geral também, quando você entrar lá, se você der uma olhadinha do lado esquerdo da sua tela, você vai ver que você pode procurar por faixa de valores também, né, eu vi que na minha wishlist, pelo menos, tem vários itens em promoção, espero que a de vocês também esteja assim, não é sempre que isso acontece, hein, é isso, pessoal, amanhã eu volto, um beijo grande para vocês e até mais.